Quer dizer então que você é forrozeiro? Ai, eu adoro um forrozinho! Se você só aparece no forró em época de festa junina, nunca pisou na feira de São Cristóvão e escuta forró eletrônico, tu é Nutella! Forrozeiro raiz dança forró o ano todo! É totalmente viciado! Fica igual um cracudo no Facebook e no WhatsApp! Ai, sabe onde tem um forró segunda não, segunda? Pode ser terça, forró em terça! Ai, quarta agora vai ter forró? Quartinha, quartinha! Ninguém anima não, na moral? Porque sozinho eu não vou! Meia hora depois, ele vai sozinho a si mesmo e manda um áudio e uma foto no grupo! Galera, vem que tá muito bom! Olha só! Cês tão perdendo, mané! O Nutella vai em baile que toca todos os ritmos! O raiz não tem essa de todos os ritmos não, irmão! É todos os ritmos que tem a ver com o forró! Acorda no forró, vai pro forró ouvindo o forró, canta o forró enquanto tá dançando o forró! E quando volta pra casa, ainda reclama que não tocou uma das 700 músicas que ele adora! Ai, na moral, não tocaram aquela do mestrinho, né? Ai, tu acredita que não tocaram o colo de menina? Não tocaram o cinturinha dela! Tô achando vacilissa aí, hein? Só saiu daqui quando tocar a sapatilha 37, irmão! Toca estopim, estopim! Nutella meia hora de forró! Já cansa, já! O raiz vai até o limite do corpo! E quando chega o final e ele tá desfalecido com 0% de energia, se tocar chique-chique, maracatu de cá pra lá e Pedro Mila, raiz do sana, ele volta do coma novinho, vira super saiyajin! Forró! Dança até o final como se tivesse acabado de chegar! E só depois o corpo tá autorizado a desmaiar! Uma das maiores verdades do universo! O forró cura a depressão! Não acredita? Faz o teste pra tu ver! Quando a dama é Nutella, ela fica só esperando no salão! Se ninguém tirar pra dançar, ela não vai! Dama raiz, quando tá com vontade, ela tira o cavaleiro pra dançar na caroça mesmo! Tá nem aí, tem frescura não! Tá achando que ela vai ficar de bobeira! Só não aguarde! Se os homens estão sem iniciativa, ela mesma se faz de cavaleiro e dança com outras amigas! Forró raiz é empoderamento, parceiro! Aí o Nutella não gosta de suar dançando não! O raiz já anda com a toalhinha no bolso e leva a camisa reserva! O Nutella tá achando mesmo que vai pro forró e não vai encostar em ninguém suado! É muita garoteagem! Nutella docinha ali! O raiz tem uma regra de ouro! Pode estar suado, só não pode estar fedendo! E dançar fedendo é vacilação! Se tu faz isso, você merece ser cancelado do forró! Quanto mais cheirosinho você for pro forró, melhor pra você! Aí a mutelada vai pro forró de bolsa, salto alto, roupa apertada, depois reclama que tá toda incomodada, não dançou direito! O raiz vai de pochete e roupa confortável! É pouca vaidade e muita atitude! O Nutella usa tênis, sapatilha, dança de meia, açucaradamente! O raiz só dança descalço! Colocou o calçado de lado, já era! É forrozeiro raiz em modo turbo! Quando forró é raiz, fica um monte de bolsa, sapato, tudo jogado num canto! Você pede pra alguém tomar conta pra você! Quando você olha, a pessoa que tava tomando conta tá dançando também! E tem outra pessoa que você nem conhece que tava tomando conta das coisas de geral! E é assim que surgem muitas amizades verdadeiras no forró! Não tem lá se gaba de quem pegou, quem deixou de pegar, quem deu mole! O raiz se gaba de quantos festivais já foi! E o tempo de estrada que ele tem de forró! Me respeita porque eu tenho 10 anos de forró! Fui eu que inventei a dobradiça! Ah, sai daí! tu não sabe nem a diferença entre pé de serra, chachada e baião! Sabe nem o que é um roots! O Nutella bebe drinks de frutas, suquinho, H2O, vários label label! O raiz vai logo no que entorta pelo melhor custo-benefício! É cerveja, vodka barata, catuaba, cachaça braba e por aí vai! É chicotada no fígado! Se o cavalheiro tem um abraço envolvente, é raiz com certeza! Se a dama fecha o olhinho e coloca a mão no pescocinho do rapaz fazendo um carinho, já era, parceiro! É game over e congratulations! O Nutella só quer dançar com a paneirinha dele ou com quem ele tá de rolo! O raiz dança com todo mundo! Às vezes vai pra perto do palco e fica dançando sozinho! Aí o Nutella pensa! Aí vão no festival de forró, vai pra Itaúnas, aldeia velha e fica na pousadinha, no hotel, que isso? Quer ficar confortavelmente! O raiz fica no camping! Tenda, barraca, banheiro coletivo, monte de fila! Tu vira almoço de mosquito, fica xingando, reclamando, se coça todo! Mas todo ano tá lá com a mesma galera e sendo picado pelo mesmo mosquito! Um abraço e todo o carinho do mundo pra galera do forró que tá ansiosa pra poder tudo normalizar e poder dançar de novo! Pra vocês, todo o meu amor e respeito do mundo! Curta, comenta, compartilha! Diz o que faltou pra eu fazer uma parte 2! Me segue nas redes sociais arroba sou o Daniel Lopes instagram, facebook, youtube tem muito vídeo legal você não vai se arrepender! Muito obrigado aos meus amigos forrozeiros que deram sugestão pra esse vídeo! Mas em especial queria agradecer ao meu professor Marcelo Marques que tem uma companhia de dança em Nilópolis no Rio de Janeiro Baixada Fluminense! Se você puder visita as redes sociais dele pra você conhecer o trabalho incrível desse cara! Lá as pessoas fazem as melhores amizades e tem autoestima salva através da dança! Olha com carinho porque você não vai se arrepender! Valeu galera!